E o dia foi de fila para quem foi se vacinar contra a Covid em Rio Preto. Na Swift, teve gente que esperou por várias horas para receber a dose. No complexo da Swift, fila que de tão grande dava cinco voltas embaixo das tendas montadas no estacionamento. E no portão, mais fila. Algumas pessoas chegaram a ficar mais de duas horas para receber a vacina. Eu cheguei e faltava 20 para as 10. E já vai dar meio dia e meio já, né? Duas horas e vinte minutos por aí. Em todos os locais que a gente percorreu, está bem, bem cheio. Mas vale a pena? Vale. Hoje um novo grupo foi incluído no cronograma de vacinação. O de pessoas entre 50 e 55 anos. E mesmo com todos os locais disponíveis para vacinação, as filas nesta quarta-feira foram inevitáveis. A Luciana bem que tentou evitar a aglomeração, mas não teve jeito. Eu passei antes das oito, estava enorme a fila. Aí falei, volto mais tarde. Aí voltei mais tarde, não vi fila lá fora. Falei, acho que diminuiu, mas entrei que tinha bastante fila. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação desse grupo segue até o dia 22 de junho. Por isso, é importante que a população evite filas e procure horários alternativos.